O trabalho em questão tem como título a evolução de superfícies socioeconômicas dos municípios integrantes dos principais agricultores do Estado de Goiás, como autores eu, Francilia de Oliveira Parrião, orientador Marlon Vinícius Brizola. Bom, o Estado de Goiás apresenta sua importância quanto à produção agropecuária brasileira. Dias de Oliveira apontam que o dinamismo observado na economia do Estado tirou de uma posição de periferia no plano nacional e colocou no seleto grupo de Estados brasileiros mais bem estruturados economicamente. Segundo o Pizarro, em 2017, alguns fatores serviram de catalisadores para essa mudança e consolidação do agronegócio no Estado. Um deles, com certeza, foi a implantação dos chamados pacotes tecnológicos, que já estarão junto com a industrialização da agricultura, a instalação de unidades agroindustriais, processadores de soja e de milho e desenvolveram ali o complexo industrial de grãos na região. Bom, isso provocou mudanças econômicas e sociais importantes. Os objetivos desse trabalho são... O objetivo geral é analisar as perfis socioeconômicas de emprego, renda e desigualdade do Estado de Goiás por meio da identificação e comparação de casos entre as décadas de 90 e 2010. Os específicos são identificar os principais sistemas produtivos do Estado e identificar os municípios em que esses se concentram e formam seus agriclustres. Agriclustres, segundo o Tronsky e Medreiros, pode ser entendido como um local onde diversos produtores rurais, empresas e agroindústrias exercem funções específicas para a produção de um ou de mais produtos. A metodologia, bom, é uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa que descreve e explora os casos por meio de fontes bibliográficas e bancos de dados oficiais como IBGE e Instituto Mauro Volches. E tem a comparação de casos, no caso os perfis socioeconômicos, entre 91, 2000 e 2010. Os principais sistemas produtivos do Goiás são a bovinocultura de corte, a bovinocultura de leite, a suinocultura e a avicultura, os grãos, soja e milho e na horticultura a gente tem o tomate, que é um importante produto na região. E serviços econômicos, emprego, renda e desigualdade. Bom, a análise desses perfis se deu da seguinte maneira. Foram selecionados 38 municípios. Esse município teve como critério esses sistemas produtivos aqui e a presença deles em cada um desses municípios. E empregos. Ao buscar pela variável emprego, não foram colocados dados relativos do ano de 91, portanto, a análise se restringiu a comparar as décadas de 2000 e 2010, considerando que 2000 é o ano que foi o marco do Estado, por ser o ano de implantação do Complexo Industrial do Rio Verde, conhecido como o Projeto Buritivo, em funcionamento ali desde o ano de 2000. O que a gente observa aqui? Rio Verde, o princípio de implantação do Complexo, é um dos que tem um dos maiores saltos no aumento dessa taxa de empregos no ano de 2010. Bom, a variação é de mais de 125%, ou seja, esses 38 municípios representam ali uma variação na taxa de emprego de mais de 125% em 10 anos. A renda per capita considerou os valores correntes. O que a gente pode observar é que existem oscilações entre os municípios e entre as décadas. Comparando ali de 1991 para 2010, a renda per capita teve um salto bem interessante, municípios ali como Rio Verde e Jatai são os que apresentam ali as maiores rendas per capita. A desigualdade levou em consideração o índice de Gini, que varia de 0 a 1, considerando os valores próximos de 0 com menor desigualdade, os valores mais próximos de 1 com maior desigualdade. O que a gente observa aqui é que o ano de 2000 é o que apresenta ali as maiores taxas de desigualdade. E no ano de 2010 a gente tem o inverso, que é a diminuição dessas taxas. As principais conclusões. Os principais sistemas produtivos ali no estado de Goiás são de carne bovina, suína, aves, leite, socha, milho e tomate, que estão concentrados em sua maioria entre os municípios do estado. Alguns municípios apresentam um desempenho melhor que outros no que tange a emprego e renda, o que é o caso de Rio Verde e Jatai, por exemplo. No entanto, não é necessariamente fina com a má distribuição de renda presente nesses municípios. No que concerne as análises do índice de Gini, a desigualdade é vista, apesar de ter diminuído ao longo das três décadas. Bom, podemos inferir que a formação dos agricultores presentes em Goiás auxiliar no desenvolvimento das regiões. E, é claro, obviamente, não atoram de maneira isolada. Preciso considerar o contexto histórico da época, inclusive as políticas de governo. Então, as referências usadas nesse trabalho. Já agradeço. Muito obrigada e até a próxima.